Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem pessoas, aquele momento que eu pensei que nunca ia chegar nesse canal, infelizmente chegou. Esse filme, A Maldição da Chorona, ele vai ser o primeiro filme que infelizmente não consegui extrair nada de bom desse filme. Não consegui tirar pelo menos aspectos positivos para enaltecer eles e fazer um vídeo interessante. Enfim, acontece. E como sempre, para quem não sabe de nada do filme, vai aqui uma breve sinopse. La Llorona, ou Acharona, é uma lenda bastante popular no México, que é sobre uma mulher que, ao descobrir que foi traída pelo seu marido, e para se vingar dele, ela acaba afogando os dois filhos dela. Enfim, negócio meio estranho, né? Mas coisa de lenda urbana. E ela acaba sendo amaldiçoada por conta disso e vira um espírito vingativo, que vaga até hoje, pelos tempos atuais, pela Terra, à procura de novas crianças para substituir as crianças dela. E, pessoas, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu meio que já estava esperando que esse filme já fosse um pouco abaixo da média, porque ele faz parte desse novo universo compartilhado de filmes de terror que a Warner Bros. está construindo. E esse universo compartilhado é chamado de The Conjury Verse, que, enfim, foi justamente inspirado pelos filmes do Invocação do Mal, The Conjury. Só que o problema é que esses filmes apêndices, esses spin-offs, eles acabam ficando um pouco abaixo da média, assim, em relação à qualidade, em relação à franquia principal. Então, a gente já tem a franquia da Annabelle, o filme da Freira, que foi lançado ano passado, e agora desse da Maldição da Charona, que, apesar da ligação ser um pouco mais distante, eles colocam a cena lá do filme para justamente dar essa conjuntura, assim, ah, faz parte do mesmo universo. Mas, então, bora lá, bora se aprofundar aqui no que eu achei sobre esse filme. Primeiro, vamos tentar começar aqui com os pontos positivos. E, logo de cara, o que eu posso falar para vocês é que as atuações desse filme são boas. Então, teve um bom cast ali de atores. Então, para a galera aí dos anos 90, que véi que nem eu, vão perceber ali que tem dois atores peculiares. Primeiro, a protagonista, que ela fez a Velma no filme do Scooby-Doo. E a outra lá, que é uma mãe lá que foi vítima da Charona, ela fez a Anaxu Namu no filme da Múmia. Então, ó... E o ator que interpretou o Curandeiro, o Xamã, que é o ator que interpretou o Tuco Salamanca do Breaking Bad. Então, esse elenco aí foi até que interessante. As crianças também atuaram muito bem, já que boa parte do filme, elas que são as vítimas, então, elas não acabaram prejudicando o filme nesse ponto. Saindo agora da parte da atuação, outro ponto positivo que eu achei do filme é justamente a sua introdução de universo. Então, ele tem um primeiro ato bastante interessante. Como eu falei da atuação, a atuação ajuda a te convencer, a se importar um pouco com esses personagens, a acreditar na história também. E o filme também começa com um prelúdio lá no México, no ano de 1600 e pouco, que é justamente mostrando a origem dessa lenda, da mulher lá afogando os filhos dela. É bem bacana isso, justamente você explorar uma lenda urbana, uma parada de uma outra cultura. Só que, a partir daqui, a gente vai justamente passar para o lado negativo do filme, porque ele perdeu uma grande chance de justamente explorar melhor essa questão de uma lenda urbana, de uma outra cultura. E o filme aproveita em nada isso. Você só tem mesmo esse vislumbre da introdução, da lenda, contando, explicando a lenda, que está lá no México, no ano de 1600. Mas, depois disso, o filme não explora nada da cultura mexicana. Então, realmente é uma pena. Eu acho que o filme seria bem mais interessante se ele se passasse no México. E, continuando com o efeito dominó, isso vai prejudicar também a atmosfera do filme. E todo filme de terror depende muito da atmosfera que ele cria. Então, recapitulando aqui, você tem uma lenda urbana mexicana, que, infelizmente, o filme só vai se passar em Los Angeles. Eu acho que é Los Angeles. E ele pouco explora também essa questão da cidade. A maior parte do filme vai se passar só na casa. Então, eu acho que rolou um problema de orçamento. Então, é jogado fora todo o potencial cultural de terror que esse filme poderia ter, por justamente ter uma atmosfera bem pouco explorada. Como a atmosfera do filme já é um pouco paiosa, então, pela lógica, cinematograficamente, o filme também é bastante pobre, bastante fraco em criatividade, em como te assustar, em takes que poderiam ser bonitos. Não tem nada de chamativo, nada de interessante. A própria direção do filme, ela pega um pouco dos trejeitos do James Wan, que é o diretor da franquia principal, Invocação do Mal, principalmente na hora, quando você, sempre quando você introduz a família nesses filmes, você tem um plano sequência ali pela casa, né? Você vê a rotina ali da família, aí você tem aquele passear da câmera, um negócio fluido, sem cortes. Nesse filme você tem isso, enfim, uma coisa que não é nova, nada de original. Mas, para não ficar só nessa comparação com a franquia principal, que, beleza, está a um patamar bem mais acima, mesmo assim, desses filmes spin-offs, desses filhotes, eu considero a Maldição da Chorona o mais fraco mesmo, porque até em quesito de jump scare, eu acho o filme bem franquinho, cara. Porque comparando agora aqui com o Annabelle 2, eu acho que o filme foi bem competente, assim, eu não gosto do filme narrativamente, eu acho ele bem fraco, no quesito de organizar bem as fases, os cenários e tal, o Annabelle 2, ele é bem organizado nisso. No filme, o diretor, logo de cara, ele mostra vários cenários, possíveis cenários que ele vai utilizar para te assustar, e ele consegue te assustar. Não é à toa que o diretor de Annabelle 2, ele acabou ganhando uma promoção, assim, muito boa, e foi dirigir o filme do Shazam. E nesse caso aqui da Maldição da Chorona, os jumpscares foram bem, sabe, bem michurucazinho. E tacando aqui, ainda continuando a chuva de pedras, o design também da própria Chorona, eu acho que também deixou um pouco a desejar. E de curiosidade aqui, esse é um dos primeiros filmes da carreira desse diretor do Maldição da Chorona, é um diretor chamado Michael Chaves. A Warner, pelo que eu estou vendo, a Warner, ela usa esses espioffs, né, desse cônjuge diverso, ela usa como meio que um celeiro aí para pegar diretores aí que têm um certo talento. Como eu falei para vocês, do exemplo do cara lá que dirigiu Annabelle 2, e acabou indo dirigir o Shazam, que é um filme, assim, bem regular, bem competente. E apesar do lado negativo ter pesado mais nesse filme, o diretor desse filme, ele vai dirigir o Invocação do Mal 3, não vai ter a direção do James Wan. Então, eu estou meio que preocupado em relação a isso, né, vamos ver se não vão estragar a franquia principal. Tomara que não. E um último adendo aqui, é que eu sem querer acabei assistindo esse filme na versão dublada, e quando a atriz lá fala o nome do espírito, né, La Llorona, na versão dublada, ela fala Chorona. Então, na primeira vez que ela falou a Chorona, me deu vontade de rir. não tem o mesmo impacto quanto na língua original, né, no espanhol. Mas, enfim, um filme que desperdiçou um grande potencial de você explorar um conto de terror e explorar as raízes de uma outra cultura e acabou sendo genérico até demais. E é isso. Então, se você quiser me ajudar, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando o meu conteúdo que eu faço aqui no YouTube. Toda semana tem vídeo novo. Dá aquele joinha maroto aí para dar aquela força eu continuar produzindo vídeos novos e tal. E bons filmes, né? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho